Eita gente, como é que vocês estão? Eu acabei de acordar, não vou negar. Estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Com muita saúde, com muita paz, prosperidade. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre todos nós. Sonhos, projetos, enfim. Que traga curas, saúdes e bênçãos e bênçãos sem medida para cada um de vocês. Obrigado a todos que assistiram o meu último vídeo. Me deu parabéns. Obrigado a você que me ajudou através do Pix, que eu deixei também no vídeo. Eu deixei só até a meia-noite, como eu disse. Meia-noite eu tirei. Gratidão a cada um. Recebi, como eu sou uma pessoa transparente, recebi 80 reais em geral. Já vai servir para me gerar meu bujão quando secar. Vou interar um pouquinho mais. Obrigado, viu? Obrigado a cada um. Deus abençoe. Outras pessoas também perguntaram, cadê o Pix? Eu tirei meia-noite. Só deixei de... uma da tarde, se eu não me engano, até meia-noite. Porque no outro dia acabou o aniversário, não tem porquê vocês estarem dando presente para mim, né? O maior presente que eu já ganho é vocês. Estarem comentando, dando like, visualizando. É a melhor coisa que vocês fazem por mim. Orando, agradecendo a Deus pela minha vida, pela minha família. E a recíproca é verdadeira. Mas gratidão. Gratidão a Deus e a todos vocês. Gente, eu vi um vídeo agora, para quem não sabe, são comentários de canais. Que a mulher do Jean Dantas perdeu o bebê, né? Não estou falando do Raí. Do bebê, que ela estava grávida. E aí, meu WhatsApp bombou, né? Meu Instagram, Vânio Barreto. Quando eu acordei para abrir, estava bombando. Ele botou, não tem nem uma hora e meia ainda. E a galera já estava lá. No meu Instagram, Vânio Barreto. E no meu WhatsApp. Vânio, será que ela estava grávida mesmo? Ou foi uma jogada? Para ter visualização. Gente, eu estou... Eu estou gato escaldado, sabe? Com os youtubers. Estou muito... Gato escaldado com esses youtubers. Mas eu creio que não seja mentira, não. Sabe por quê? Porque ela perdeu um filho não tem muito tempo. Felizmente, faleceu precocemente. E ela não tinha por que inventar uma gravidez falsa só para ganhar visualização. Essa é a minha opinião, gente. Vocês têm a de vocês. Eu acredito que ela não teria essa coragem. Na verdade, eles, né? Não teria essa coragem. Seria... Não só falsidade para os inscritos, mas até para eles mesmos, né? Que passaram e está passando pelo andor aí de perder o finado do raiz. Um rapaz jovem, cheio de saúde até que, prova contrária, eu tinha saúde. Um rapaz de bem, um rapaz bom filho. E eles abriam um vídeo. Estou grávidos. Em poucos dias, perdemos. Então, é porque aconteceu mesmo. Infelizmente. Claro que tem canais por aí que tem coragem de dizer que separou sem separar, que está grávida, sem estar... Mas acho que no caso deles, não. Não porque... Não seria legal para eles nem para o público deles, né? Para a família que comemorou, que vibrou quando ela disse que estava grávida. Mas eu entendo vocês que questionam, que duvidam. Porque o YouTube está assim. Infelizmente, as pessoas estão brincando com os seguidores. O propósito é só ter visualização. É para chegar no final do mês e bater sua meta, sua receita, né? E para isso, às vezes mentem. Às vezes, títulos polêmicos, títulos que chamam a atenção. Mas no caso do Jean Dantas e a Lília, creio que não. Creio que não. E não estou puxando o saco deles. até porque eu não preciso, mas por a história que eles viveram, eles não têm motivo de enganar vocês e nem enganar eles mesmos. é triste. Infelizmente, perdeu o bebezinho na barriga, né? não que esse que vinha ou ela ou ele ia cobrir a vaga do Raí, não ia, mas sei lá, dava para calentar um pouquinho, dava para desfocar um pouquinho essa dor que eles vêm passando. apesar que muitos acham que não, né? Por ele gravar, por ele estar gravando, por ele estar continuando a vida dele. Mas é normal, gente. A gente quer que Deus o livre já foi o filho, o pai, o ajunta. Não, não é assim. Eu sei que cada um tem sua emoção, sei que cada um tem seu jeito de demonstrar ela. Não é porque eu ia ficar um bagaço, que todos têm que ficar. Cada um curte sua dor diferente, né? Cada um curte sua dor do seu jeito. Mas é lamentável essa perca precoce de novo, né? Eu sei que eu estava feliz, já estava comemorando muito, mas Deus sabe de tudo. É triste mais uma vez, né? ele se passar por isso. Mexe um pouco no psicológico mais. Mas eles são jovens ainda. Se eu não me engano, ela tem 38 anos. Minha prima pariu com 41 anos. Graças a Deus não teve nada. E o filho está aí saudável. acho que não tem idade, não, né? A idade é você ter saúde e se cuidar, né? E dar tudo certo. É porque não era pra ser agora. Deus sabe o dia e a hora e o momento certo pra tudo. A gente às vezes questiona, mas Deus sabe de tudo. Vamos entregar na modelo. E aproveitando aí o vídeo, eu lamentava, Jean, meus sentimentos, mais uma vez, né? Porque é um fetozinho, mas era uma vida que estava se gerando. E não foi dessa vez, mas se tiver de ser, vai ser, cara. Não se preocupa, não. Deus é maravilhoso. E vocês aí que me pediram pra me comentar, espero que vocês tenham gostado do meu comentário. E repito, não vou dizer que eu tenho certeza porque só sabe eles, mas creio que eles não têm por que mentir e de tudo que passaram, eles não teriam coragem de inventar uma gravidez só pra ter visualização. Essa é a minha opinião.